Hello everyone, welcome to my channel, seja muito bem-vindo. E hoje é uma caixa nova, tá? Não é assinatura porque eles não fazem assinatura, você compra a caixa cada mês se você quiser, que é da Caixa Arte. Vieram coisas em tons pastel, que foi o tema agora de julho, julho? É, o tema agora de julho, em tons pastel. Então eu vou deixar o link, caso vocês quiserem, está aqui embaixo. E tem brinde especial para os meus seguidores, então fala lá o que você achou aqui no meu canal e aí você vai ganhar um brinde especial, espero que vocês gostem. Bom pessoal, essa é a caixinha da Caixa Arte, uma papelaria virtual. É nova, tá? Eles estão começando agora também. E vem bonitinho com esse estampo aqui, eu acho lindo quando vem carimbado assim. Eu só fiquei chateada porque o correio zoou a minha caixa, olha só para vocês a situação. Espero que não tenha estragado nada, nada aqui. Mas ó, vem com essas coisinhas, esses cariminhos de coração, não sei se é carimbo, acho que é carimbo. Né, de coraçãozinho, coisa mais linda, olha que fofura. Muito fofo. Então vamos ver o que vem dentro. Bem embalada. Tcharam, vamos ver. Opa, peraí. Deslubrou aqui. Aí, vamos lá, vamos lá. Tcharam. Ó, vem um recadinho aqui, super fofinho. Oi, tudo bem? Oi, meu bem, tudo bem? Sua encomenda finalmente chegou para alegar seu dia. Ficamos muito felizes com o seu contato. É muito importante para nós. Você é incrível. Você pode postar fotinho da sua encomenda no store e ganha 5% na próxima compra. Ah, gostei. Ó, vem com a parlinha. Vamos ver aqui. Ó, que gracinha. Parece meio escama, não sei dizer. É uma cor meio verde. Não, cinza. Ah, não sei dizer a cor, não, viu? Mas um estúdio muito bonito. Ah, ele é meio transparente, ó. Ah, eu gostei. Eu achei ele fofo demais. Parece... Não sei, me lembra coisa de sereia, mas não é. Hum, vem... Ai, vem marca texto pastel, uma brush da Faber e um lápis. Esse lápis é diferente. Nossa, que lápis diferente. Eu achei ele bem diferente. Nossa, ele... Nossa, não sei dizer o que eu falo desse lápis. É muito, muito legal ele. Não sei se ele é diferente ou não, mas eu gostei. Lápis da Molin. Veio aqui, ó, um marca texto pastel. Rosinha, super lindo, da Faber. E veio uma brush da Faber, super soft. Adoro fazer teste pra vocês das brushes. Ah, que gracinha. Veio uns clipezinhos de coração. Ai, gente, que graça. Muito fofo. Cor pastel também. Obrigada por sua compra. Você é incrível. Ah, que lindo. Ai, veio um bloquinho de to do. Gente, eu amo essas coisinhas. Sonha, acredite e realize. Ai, que lindo. Coraçãozinho. Muito fofinho. Vieram balinhas. Gente, eu amo essas balas da Arcor. Butter Toffs. Acho que é assim que fala. Butter Toffs. Butter Toffs. Tem S. Não lembro. Butter Toffs. Ai, enfim. É, Butter Toffs. Ai, maravilhosas. Amo. Gente, eu amo. Wash Tape. Que coisa mais linda. Olha só que legal. Isso aqui, eu não sei se é adesivo. Uma coisa assim. Uma mini Wash Tape. E vieram essas aqui. E aqui os papeizinhos. Gente, que coisa mais fofa. É isso aí, pessoal. Já deixa o like. Se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram. Arroba Fer.Veronese. ARROba Fer.Veronese. E aí